O número da corda. Eu já fiz o número da corda, vou fazer de novo, né? É uma corda, né? Eu faço os números sempre sozinho, porque a gente arrumar a gente para trabalhar na internet com a gente é um pouco difícil, né? As pessoas querem ficar ricos, mas não querem vender aparência, né? Não quer vender aparência, né? Aqui é a corda, né? É o número da corda, eu fiz e eu vou fazer de novo. A corda é uma corda, né? Se quiser pode pular até corda com ela, não tem problema. Aqui não tem espaço. É uma corda super resistente. É o número da corda. É perigoso, agora eu vou fazer no pescoço, fazer esse número no pescoço. Não sei se eu vou morrer enforcado, não sei, mas vou tentar fazer, né? A gente tem muito tempo que a gente faz, né? Esse é o número da corda. Ó, mas vou fazer assim, fazer no pescoço, né? Já ajeitei a corda no pescoço. Se eu morrer aqui, vocês não me preocupam, porque morri com o meu sonho realizado. Para postar um vídeo para vocês no YouTube filé, né? Isso é o número da corda. Não faça em casa, porque é perigoso, né? Passa a corda, é um número muito perigoso. Ó, esse número, eu peço vocês para não fazer em casa, que pode ser fatal e morrer, né? Então é muito perigoso. Esse é o número da corda. Acho que eu vou usar o pé, né? Passou para frente, ó. Tá vendo? Ela atravessou meu pescoço. Eu estou aqui. Vou levar para vocês ver, ó. Ela atravessou meu pescoço. Gente, um beijo, um abraço para toda mulherada, né? E se nós não tivesse, se não existisse a mulherada no mundo, a homaiada não serei feliz, né? E para todas as mulheres que valorizam a classe dela, né? Um abraço para o mundo todo, né? Viva as mulheres, né? E viva nós homens também, né? Fiz esse vídeo. É perigoso, não faça em casa, né? Não faça em casa. Já fiz ele, eu grinha mesmo, né? Eu repeti o número de novo. A mágica da corda. Gente, ficando por aqui. Um beijão. Um abraço para todas as pessoas do universo. A gente me ajuda no YouTube, dá like, dá joia. Se parecer empresários aí, mexo com plantas medicinais. Também pedi plantas medicinais, gente. Se hipocrava. Quem quiser se hipocrava, vou deixar um número aí. Estou precisando muito e esclarecidamente ganhar dinheiro. Tem muita canela de velho. Gente, o meu nome é... Prantas! Prantas!